Boas razões para não acreditar em Jesus Cristo Jesus é o salvador que não salva ninguém, nem a si mesmo o salvou. É muito estranho os devotos cristãos de hoje, as denominações se referir a Jesus como sendo o salvador. Aliás, é dito que ele é o único e suficiente senhor e salvador de toda a humanidade. Porém, esse alegado salvador nunca salvou ninguém. Desde o tempo do Império Romano, até hoje milhões de cristãos devotos e dedicados têm sido mortos, torturados, roubados, humilhados, estuprados, injustiçados, enganados. E Jesus simplesmente não faz absolutamente nada. Apesar de ser chamado em preces fervorosas, apesar de ser invocado com muita fé e vontade, ele não aparece. Todos os dias vemos notícias de cristãos devotos, frequentadores de igreja, doadores de dinheiro para a caridade, trabalhadores, voluntários cristãos, padres, madres, pastores, pastoras e etc. Sofrendo com as mazelas do mundo, como qualquer ateu, ubandista, budista, teoísta, xintuísta e etc. Então Jesus salva quem? E do que mesmo? Na história clássica, ele mesmo não foi capaz de se salvar. Morreu miseravelmente na cruz, como tantos outros milhões tinham morrido. Imagine então salvar os seus pobres devotos. O Jesus, alegado e criado pela igreja católica, disse que voltaria ainda na geração para quem ele discursava. E até hoje não voltou? Até hoje, depois de dois mil anos, ainda não voltou e não voltará? Então quando voltará, esse alegado salvador, de acordo com os cristãos? Geração após geração, desde a fundação do cristianismo, tem acreditado que o Senhor voltaria, ainda no tempo da duração de suas vidas. A história da igreja adventista do sétimo dia é o maior exemplo disso. E é simplesmente cômica, pois dataram várias e várias vezes o retorno do mito Jesus. O filho é o salvador, porém quem sempre aparece é a mãe dele. Jesus é tido pelos cristãos como o filho ungido de Deus, o único e suficiente Senhor e salvador de toda a humanidade. Porém, é claro e notório de se verificar que a única que vive aparecendo de tempos em tempos para fazer grandes milagres e dar recados para a humanidade é a sua mãe. Mas por quê? A verdade é que esse suposto único filho de Deus disse que ia voltar há mais de dois mil anos, mas nunca voltou. Já a sua mãe, que segundo a Bíblia era uma mulher comum, sem grande destaque, exceto pelo fato de ser uma virgem. Essa vive aparecendo e realizando milagres, passa recados importantes e lembra os seres humanos sobre cultivar a bondade, a empatia, a tolerância e lembrar dos mais humildes que sofrem por total negligência dos mais ricos. Ela já apareceu, para você ter uma ideia, no Egito, Espanha, França, Portugal, Índia, China, México, Japão e em vários outros locais, através das aparições marianas. Mas por que a mãe aparece para pelo menos dar um oi para as pessoas e o filho, que se diz o Salvador, verdadeiro caminho, a verdade e a vida não aparece, nem aqui dá as cara? Esse problema é tão grande que a igreja católica teve que se envergar perante o fenômeno e idolatrar Maria, Mãe de Jesus, porque ela é a única que aparece e dá vastos demonstrações de força e de poder. A igreja bem que gostaria, mas não pode se dar ao luxo de desprezar Maria, pois não tem outro jeito de legitimar as aparições marianas. Se a igreja católica desprezar as aparições marianas, sobre o que para a igreja? A verdade, meus amigos, simples e óbvia, é que Jesus nunca existiu. Não há relatos contemporâneos da vida de Jesus. Se considerarmos registros históricos contemporâneos, Jesus não existiu. Não há uma única menção a ele em registros militares ou expedições, seja em Roma, seja na Palestina. Certamente qualquer um que pudesse comandar multidões de pessoas em uma província seria de suma importância em qualquer registro. Ele chegou, de acordo com os registros bíblicos, a entrar pelos próprios pontões da cidade de Jerusalém, calvalgando em burrinhos, sendo ovacionado por centenas de pessoas com ramos de oliveira. É o que diz os mitos da Bíblia. Além disso, ele foi até o templo principal da cidade para pregar, realizou diversos milagres e ainda por cima causou muito tumulto aos mercados que vendiam no templo de Jerusalém. Eles misturam os religiosos verdades com mentiras. Nada disso foi merecedor de nota, de registro, tudo isso que ele fez? Aí você pode me dizer, tudo o que ele fez está registrado e existem provas. A única prova que existe da existência desse mito é abrir a Bíblia. Mas a Bíblia é uma criação judaico-cristão. Uma vez, de acordo com a Bíblia, ele foi até preso, foi julgado pelo Sinédrio, depois foi levado ao rei Herodes e depois ainda levado até Pôncio Pilatos para este então perguntar ao povo se deveria libertar Jesus ou Barrabás. E mesmo assim, nenhuma nota, nenhum registro de rodapé seria... Você não acha que seria merecedor de ser escrito, de ter sido escrito sobre este homem? Muito estranho, você não acha? Não escreveram nada, meus amigos, porque não tinha nada para ser escrito. Jesus nunca existiu. E toda a sua história não passa de mitos urbanos. Pesquisas simples em livros arqueológicos podem provar a você que esse mito nunca existiu. A não ser, é claro, nas páginas da Bíblia e nas mentiras contadas por arqueólogos comprados pelo cristianismo para forjar provas e manter o povo escravo da tirania religiosa. Isso é uma grande covardia que os religiosos fazem. Meus amigos, como podemos acreditar no teólogo e pastor Rodrigo Silva, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde segue a risca as doutrinas da biografia de Ellen White, que é a fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta mulher, com os seus livros, já marcaram várias e várias vezes a volta desse Jesus. Ela foi responsável por mandar pessoas venderem os seus bens e ir para as montanhas se prepararem para a batalha do Armagedon. Quando as profecias falham, automaticamente os Adventistas remarcam as dadas. Esse pastor Rodrigo Silva faz parte do sistema religioso enganador Adventista do Sétimo Dia, que segue a risca as doutrinas de sua fundadora. Esta mulher, o Ellen White, em um dos seus livros, ela diz claramente que é a profetisa que recebe as revelações divinas diretamente do trono de Deus. Para você ter uma ideia, em um dos seus livros, ela afirma categoricamente que no reino dos céus, os salvos, que são 144 mil, não entrarão pessoas de pele negra. As pessoas de pele negra só é aqui na Terra. Ela diz que a pele negra representa o pecado de Caim. Observando que em suas biografias, o Ellen White, aonde o pastor Rodrigo Silva, arqueólogo, defensor da mentira do cristianismo e defensor de sua igreja, é claro que ele precisa mentir, mas nenhum dos seus argumentos, nenhuma das suas supostas provas, prova a existência do mito Jesus. O Ellen White diz que todos no reino dos céus terão pele branca e serão igual aos quadros de Jesus Cristo. Veja que é tudo uma panela cheia de mentira, cheia de contradições para enganar os leigos, para forçar as pessoas a aceitarem a mentira do mito Jesus. Na realidade, meu amigo, você é uma vítima deste grande labirinto, deste grande casulo religioso que você está. todos os relatos posteriores da vida de Jesus são puro boato. Mesmo que não haja relatos do tempo da vida contemporânea da existência de Jesus, há referências a ele apenas na Bíblia, livro de criação romana. Textos bíblicos e cristãos não provam a existência de Jesus, do mesmo modo que o Alcorão não prova a existência de Alá. Nenhum único desses relatos religiosos é fonte histórica confiável da vida de Jesus, pois trata-se de livros sagrados criados por religiosos para comandar e controlar as massas. Nenhum desses reporta quaisquer textos anteriores e são, portanto, nada mais do que rumores, boatos e, como tal, não são confiáveis. Não há qualquer prova, seja material, histórica ou arqueológica, de que um dia Jesus tenha existido na Palestina ou em outro lugar do planeta Terra. Nem antes e nem depois do que é relatado na Bíblia, Jesus vai existir ou existiu. Toda a história contada na Bíblia não passa de ficção. Não é diferente das histórias em quadrinhos tais como Batman, Superman, Homem-Aranha e etc. Antes de mais nada, é bom dizer que os dinossauros subiram do mapa há 65 milhões de anos. Eles viveram durante a era Mesozoica, 230 a 65 milhões de anos atrás. E numiraram o ambiente terrestre durante os períodos jurásticos, 160 a 110 milhões de anos. E também o Cretáceo de 110 milhões a 65 milhões de anos atrás. Hoje, em pleno século XXI, temos comprovações arqueológicas, documentadas e também, é claro, prova física desses grandes animais que povoaram a Terra há mais de 65 milhões de anos atrás. O que nos deixa a dúvida é como pode? Encontraram provas físicas, materiais da existência dos dinossauros de 65 milhões de anos atrás. Mas do Jesus dos religiosos não encontram uma única prova de sua existência. A única prova que encontramos da existência do mito Jesus são relatados em paredes fechadas pelo grupo religioso arqueológico que predomina algumas denominações religiosas. Ou seja, uma grande manipulação e mentira para manter o povo esquizofrênico e alienado dentro de um sistema corrupto perverso que destrói as suas próprias vidas. Os pergaminhos do Má Morto não citam nada sobre Jesus. Os pergaminhos de Currã são um conjunto de centenas de papiros pertencentes a uma seita fundamentalista de judeus conhecidas hoje em dia como Essenios. Esses pergaminhos eram conservados e usados como estudo esta seita radical. Quando houve a primeira guerra entre judeus e romanos por volta do ano 64 d.C., isto é, 30 anos depois da morte e ressurreição do suposto Jesus, os Essenios participaram dos conflitos e atraíram para si a agressão e a ira dos seus inimigos. Quando o exército romano rumou para Currã atrás dos Essenios, esses, antes de fugir, esconderam os pergaminhos nas grutas do deserto, ali na sua região, e só foram encontradas na era moderna. Acontece que esses pergaminhos são da época que abrange toda a vida e a atuação do suposto Jesus de Nazaré. Por isso, era de se esperar que alguma coisa seria dita sobre o poderoso Messias e seus fantásticos milagres. Seus poderes divinos, seu movimento pela paz e etc. Mas, entretanto, porém, não foi encontrado nenhuma menção a Jesus, nem a seus discípulos, nem a seus apóstolos, nem a nenhuma das ocorrências mencionadas nos evangelhos. Escrito pela igreja, o Roma por Constantino. Esse silêncio dos essenciais é perturbador para os cristãos. É um grande problema para os evangélicos e teólogos e arqueólogos, cristãos, pois leva a crer que aquilo que muitos historiadores sérios e arqueólogos sérios já estão afirmando há muito tempo é verdade. Jesus simplesmente nunca existiu. É uma ficção criada mais de um século depois da destruição e demolição de Jerusalém pelos romanos. A seita dos essênios foi criada e se estabeleceu em Currã a partir de 130 a.C. e durou aproximadamente até 70 d.C. E eles não conheceram Jesus, nem ficaram sabendo de seus feitos, de seus milagres, palavras sábias. Entretanto, a tal entrada triunfal de Jerusalém ou até mesmo o julgamento de Pilatos, nada disso foi encontrado nos registros e pergaminhos dos essênios. Como pode um grupo que é conhecido historicamente que foi encontrado em seus livros históricos comprovando a existência dos essênios que viveram nas mesmas cidades que o suposto Jesus vivia e não teram relatado absolutamente nada dos supostos milagres e acontecimentos e revoluções desse Messias sagrado? É muito estranho, você não acha? A cidade de Nazaré não existia durante a época que alegam Jesus ter estado vivo. Na Bíblia é dito que Jesus era conhecido como Nazareno, possivelmente por causa da fama dele ter nascido e crescido na cidade de Nazaré. Para muitas pessoas desinformadas não há razão para duvidar da alegação, afinal Nazaré existe hoje, é uma cidade antiga com uma longa história e um filho muito famoso. O historiador Flávio José lista todas as cidades na Galileia daquela época e Nazaré não está nesta lista. Não há qualquer prova arqueológica que a cidade de Nazaré existia na época do suposto Jesus. Essa cidade só foi criada em 300 anos depois de Cristo pelos romanos e na época em que o suposto Jesus nasceu não havia, não existia cidade de Nazaré. De acordo com estudos feitos entre 1955 e 1990 nenhuma evidência arqueológica dos períodos assírios babilônicos pérsias helênicos ou do início do período romano foi encontrada lá Bagate. O principal arqueólogo nos sítios venerados em Nazaré desenterrou grandes quantidades de artefatos no final do período romano e do período bizantino. Portanto, a região só passou a ser habitada ali a partir de 300 anos depois de Cristo. James Strange um arqueólogo americano ressalta que Nazaré não é mencionada nas fontes antigas judaicas antes do século 3. Alguns historiadores sugeriram que a ausência de referências textuais de Nazaré no Velho Testamento no Tamude assim como nas obras de Joséfo sugerem que uma cidade chamada Nazaré nem mesmo existia nos dias do suposto Jesus. Então, como ele poderia ter nascido ali? e vivido nesse local. Aquele local é montanhoso e de difícil acesso e foi usado esporadicamente como cemitério. Ali tem alguns túmulos antigos, mas a cidade mesmo só passou a existir a partir de 300 anos depois de Cristo. Historiador americano diz que Jesus nunca existiu. Em entrevista ao Daily Mailer, Michel Pockvich afirmou que estudou 126 escritores da época e nenhum cita Jesus. O historiador defende que Jesus Cristo não tenha existido e que na verdade se trata de uma lenda urbana ou do deserto. Segundo ele, 126 escritores da época e de séculos seguintes. A suposta crucificação de Jesus nunca se quer mencionar o seu nome e sua história. Pockvich estudou autores entre o primeiro e o terceiro século. Para ele, a falta de conhecimento ou menção indica que o Cristo não tenha realmente existido e pode ter sido inventado por rabinos que queriam ter um líder para seguir. Em seu livro recentemente publicado no Make Mission, o pesquisador afirma ser bastante estranho que Jesus não seja conhecido por tantos escritores da época e destaca que detalhe da vida do Messias nunca tenha sido revelado. Nem por aqueles que seriam seus discípulos. Por exemplo, Paulo não sabe nem de onde nem quando Jesus viveu e considera a crucificação como uma metáfora. Segundo os seus estudos que está no livro do Make Mission, apenas um livro continha o menção ao nome do chamado Jesus de Nazarene. O nome do livro é As Guerras Judaicas, escrito pelo historiador romano Flávio José em 95 d.C. Mas a citação claramente é uma falsificação perpetuada introduzida no livro de Flávio José pela Igreja Católica. Resumindo a história, o livro de Flávio José o historiador Flávio José nunca citou nada, absolutamente nada sobre Jesus. especialistas em gramática, especialistas em edições relatam definitivamente que o livro Guerras Judaicas teve um acréscimo que não corresponde aos escritos encontrados de Flávio José. Ou seja, não há nenhuma citação do historiador à pessoa de Jesus. E aí, galera do YouTube, beleza com você, meu querido? Gente, eu sou o Rivanildo Menezes aqui do canal Originais Grego da Bíblia. Eu tenho um enorme prazer em ter vocês aqui comigo, sempre assistindo, compartilhando os nossos vídeos através da internet. Bom, eu vou fazer um vídeo rapidamente aqui pra você, pra apresentar pra você, é claro, o meu material. O meu material desenvolvido com carinho, com muita pesquisa e dedicação para o teu aperfeiçoamento e para o teu esclarecimento sobre as coisas espirituais. A Bíblia é verdade ou mentira? É verdade que a Bíblia é um dos livros mais vendidos no mundo, porém, é o menos lido. Porque quando as pessoas começam a ler esse livro, com toda certeza, elas começam a despertar para a verdade. E o nosso objetivo aqui, é claro, é oferecer pra você um kit maravilhoso que vai estar trazendo pra você um grande despertamento pra sua vida. É claro, se você tem vontade de aprender. Bom, os nossos kits não é obrigatório ninguém comprar, não é verdade? Compra quem quiser. Mas, eu tenho o meu trabalho, tenho desenvolvido os meus DVDs e eu tenho, por, vamos dizer assim, por direito de apresentar o meu trabalho para aqueles que desejam comprar. Então, meus amigos, eu quero apresentar pra vocês aqui, claro, você já tem visto nos meus canais, em todos os meus vídeos, eu tenho apresentado sobre esses kits e eu quero passar pra você aqui agora. A gente não pode divulgar este material em rádios grandes, evangélicas, porque o nosso trabalho é contra o... é pra desmascarar o sistema religioso, as enganações do sistema religioso. Então, eu quero apresentar pra você aqui, sem perda de tempo, dois kits. Eu tenho o primeiro kit, que é o kit do Antigo Testamento. De que é composto esse kit, Ivanil? Este primeiro kit, ele é composto de uma apostila, tá? Essa uma apostila, você vai levar uma apostila com 250 páginas do Antigo Testamento, contendo mais de 20 mil contradições e equívocos da Bíblia e de suas traduções. Você vai levar também, como você está vendo aqui no quadro, um DVD-ROM com todas as videoaulas, relacionadas a este assunto do Antigo Testamento. O valor desse kit é 140 reais. É fácil adquirir. Agora, esse telefone que está na sua tela, eu quero deixar claro aqui para os amigos, que é somente para compra de material, tá bom? Agora, eu tenho o segundo kit. O segundo kit, ele é composto de uma apostila com aproximadamente 250 páginas, contendo 37 mil contradições do Novo Testamento e acompanha o DVD-ROM com algumas apostilas e as videoaulas dos assuntos abordados dentro do Novo Testamento. O valor é 140 reais e o frete eu pago. Essa apostila, ela é encadernada, ilustrada, colorida, como vocês estão vendo aí. É um material de qualidade. É claro que a imagem nós estamos terminando aqui de fazer algumas apostilas, mas ela vai para a sua casa empacotada, tudo bonitinho. Caso você queira adquirir os dois kits, eu estou fazendo uma promoção especial para aqueles que querem adquirir todo o kit. esse kit completo, ele é composto, presta atenção no que você vai ver. Impresso, vai para a sua casa, impresso, duas apostilas do Antigo e do Novo Testamento, contém aproximadamente 500 páginas, contém 57 mil contradições da Bíblia, da Torá e de outras Bíblias concernente ao sistema religioso. dentro dessa apostila está encadernada, essa apostila é encadernada, ilustrada, colorida, todas as partes dela é ilustrativa e é marcada com uma cor vermelho, às vezes amarelo, às vezes azul, para você identificar onde é que está o texto, o capítulo e o versículo. Nós estamos mostrando para vocês, infelizmente, que a Bíblia, a Bíblia, infelizmente, é um livro contraditório. É um livro de religião, um livro que tem sido usado por muitas das pessoas para manipular e escravizar as massas daqueles que não têm um esclarecimento educacional. Esses dois kits, olha só o que você vai levar nos dois kits. Você vai levar todo esse material. Duas apostilas impressas encadernadas, vai levar, deixa eu mostrar aqui para vocês, além dessas duas apostilas impressas, você vai levar também um programa original para você instalar no seu computador da Bíblia hebraica, tradução para o grego, tradução para o português, tradução para o latim. Você vai instalar esse programa no seu computador. É claro, você vai precisar acessar a internet para fazer um licenciamento dela, mas é simples, está sendo tudo explicado no programa. E você vai levar de brinde, como vocês estão vendo na foto, que é apenas uma foto ilustrativa, em PDF, a cópia original de mais de 230 manuscritos encontrado no mamorto. Por quê? Porque aí você vai pegar sua Bíblia e vai dar uma olhada se realmente aquele texto, aquele capítulo, aquele versículo, ou aquele livro da Bíblia de tradução de João Ferreira de Almeida, ou seja, qual for a tradução, está realmente e se existe realmente esse texto, esse capítulo, esse versículo lá nos manuscritos tido como originais encontrado no mamorto. É importante, a gente manda para você em formato PDF para você analisar cuidadosamente. Além disso, você vai levar também uma Bíblia em PDF do ano de 1838 e 48 para você fazer as pesquisas que desde essa época para cá começou-se a ter uma grande contradição dentro das Bíblias de Escofio, de Thompson, Genebra, Pentecostal, enfim, todas as Bíblias Bíblia da Mulher, Bíblia do Adolescente, todas essas Bíblias estão com textos adulterados, com textos falsificados, tem capítulos que não existem, versículos que não existem, livros que não existem, que não constam nesses supostos originais encontrados no mamorto. Então, você vai levar além de tudo isso que eu estou te falando em dois kits, além das duas apostilas impressas, é um pacote que vai para a tua casa, olha só o que você vai levar, você vai levar além do programa, além dos 200 manuscritos, além das duas apostilas, vai levar mais 200 apostilas em formato PDF, de vários assuntos como você está vendo aqui na imagem, em formato PDF, e essas apostilas assuntos como congregação cristã no Brasil, estou te dando um exemplo aqui, o véu, pode ou não pode usar, santa ceia, o que é a ceia de Jesus, o que é a ceia mitraica, qual é o nome verdadeiro de Deus em hebraico, yud-he-babi-he, o que significa esse tetragrama, devemos confiar neste nome dado pelos judeus, 200 apostilas, essas 200 apostilas tem assuntos sobre mormon, congregação, maçonaria, espiritismo, testemunho de jová, mormon, o islã, tudo que é relacionado à religião, para você se aperfeiçoar no conhecimento, e aí você tirar o que é de proveito, é claro, para a sua vida, o que é melhor, além de tudo isso, você vai levar também, como eu vou mostrar na imagem, olha só, 20 DVDs, cara, tudo isso, olha, 20 DVDs, aqui uma foto ilustrativa, 20 DVDs de todos os assuntos, a criação do inferno, a criação do cristianismo, as ordens de Constantino para criar a trindade, você vai saber nesses DVDs, como que eles criaram a trindade, pai, filho e espírito santo, sobre o nome de Deus, sobre a existência do Seol, do Keberit, do inferno, o inferno é imaginário, o inferno é real, existe um tal de Lago de Fogo, esses DVDs vai um assunto também sobre os cavaleiros do apocalipse, sobre as trombetas do apocalipse, sobre a batalha de Armageddon, Gog e Magog, enfim, tudo relacionado ao sistema religioso, aonde estão as falhas, arrebatamento da igreja, a farsa do arrebatamento, projeto Blue e Bem, enfim, é tanta coisa, e esses 20 DVDs, olha só, para não ficar muito caro, eu compactei esses 20 DVDs em dois DVD-ROM, como vocês estão vendo aqui do lado, de alta capacidade, tudo isso dentro desses dois DVD-ROM, que vai para a sua casa esse kit com as duas apostelas impressas, tá bom? tudo isso, gente, que você vai levar no kit completo, quanto que você vai pagar? Se você fosse adquirir cada kit, como eu mostrei para você, esse kit aqui do Antigo Testamento é R$140,00, e do Novo Testamento R$140,00, quanto que é R$140,00 mais R$140,00? R$280,00, tá certo? E outra coisa, se você adquirir tudo isso que eu te falei, olha só, você só vai pagar R$240,00 por tudo isso aqui, querido, R$240,00 você não paga nem os 20 DVDs que vai para a tua casa, tá certo? Então, você vai levar todo esse material, a cópia dos manuscritos originais, as apostelas impressas com R$57,00 contradição, gente, se você gosta de estudar, se você gosta de ter conhecimento, vale a pena, eu digo para você que tem muitas pessoas que adquiriram e tem simpatizado com o material, tem pesquisado, tem visto que não tem heresia nenhuma, a gente vai a fundo dentro, tentando descobrir por que que o Império Romano nos enganou tanto e por que que está toda essa mentirada dentro das igrejas. Inclusive, você vai saber nesses DVDs também, que vai compactado nesses dois DVD-ROM aqui, sobre a existência de demônios, quem era Lúcifer, Lúcifer era Jesus ou não, entendeu? As mentiras do apóstolo Paulo, uma pancada de estudo, gente, é material para você estudar aí um a dois anos sem brincadeira, tudo isso por R$240,00. Como é que você faz? Você está vendo esse telefone aqui, 319-9202-3725. Esse telefone é somente para compra de material, tá? Então, você vai depositar o valor do kit completo, R$240,00, quiser adquirir separado, pode ser também, porém, você não vai ganhar todo esse material, compensa mais você se organizar, juntar o dinheiro e comprar o kit completo. Então, você vai no Bradesco e deposita na agência R$2520,00, conta poupança R$190,00, R$94,00, no nome de Riva Nildo Menezes. Ou você pode ir na Caixa Econômica Federal, na Casa Lotérica, ou fazer uma transferência, se você preferir, e depositar na agência R$3527,00, Operação 13, conta poupança 8512-5, no nome de Riva Nildo Menezes. Depois que você fizer o depósito, você vai tirar uma foto pelo Zap e vai enviar o comprovante para mim com o seu endereço completo para esse telefone, ó, 319-9202-3725. Aí eu vou conferir, vou olhar o seu endereço, peço a gentileza para você conferir o seu endereço direitinho, porque já teve caso de voltar mercadoria aqui e a gente paga caro para enviar pelo correio, não é nada barato, né, por causa do peso do material, então eu peço, por gentileza, para conferir o número da casa, o nome da Roussep direitinho para não ter problema. Aí você me envia, aí eu mando para você, demora de 4 a 5 dias para chegar na sua residência, dependendo do estado que você mora. Tá bom, gente? Um forte abraço do Riva Nildo Menezes, inscreva-se no nosso canal, nos ajude a divulgar esse kit, esse material, se você gosta do nosso trabalho, se você é simpatizante com o meu trabalho, adquira esse material, vale a pena, vale a pena. Forte abraço, gente, e até o próximo vídeo.